Mar Meridional da China, Ilha de Rotonga. Cerca da China, Ilha de Rotonga. Ouçam todos, eu sou o Zarak! Eu sou o Zarak. Em breve serei o senhor de Rotonga. Se presta sua vida, leve-me ao lama que escondeu o tesouro sagrado agora. Não! Não! Por que a gente não anda de táxi como todo mundo? Eu não estou achando graça nenhuma nisso. Ah, mãe, é muito melhor do que ficar esperando mais oito horas no aeroporto. É, senhora Campbell, aquela mulher do aeroporto garantiu pra gente que vai ser a maior comemoração do ano. Pode até ser, mas será que a gente tinha que vir de carro de boi? Ah, eu acho barato. Sabia que nem na Disneylândia tem um passeio assim? Tá bom, mas eu não tô afim de passar as próximas férias onde o Judas perdeu as botas. Mãe, eu te falei que a gente tá indo pro templo de Penchar? É, vai ter queima de fogos e uma tremenda de uma festa. Vai ter até Penchar, sei lá. Penchar, sei lá? O que que é isso? É que nem Karatê. Saca? Só que no estilo da selva. Festival Rotongoniano de Penchar. Festival Rotongoniano de Penchar.